Música Creio eu na Bíblia, o livro do Senhor Pois de Jesus Cristo mostra o doce amor Todos meus pecados apagados estão Paz e gozo tenho em meu coração Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus Para mim a Bíblia é o maná dos céus Mostra-me o caminho para o lar celestial Acho eu na Bíblia a graça divinal Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar Cantos de vitória e de amor sem par Lindas melodias eu cantando vou Porque redimido pelo sangue estou Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus Para mim a Bíblia é o maná dos céus Mostra-me o caminho para o lar celestial Acho eu na Bíblia, graça divinal Só a Santa Bíblia, a santidade dá Este dom de Cristo prometido já Todos os que buscam plena salvação Estas bênçãos só em Cristo acharão Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus Para mim a Bíblia é o maná dos céus Mostra-me o caminho para o lar celestial Acho eu na Bíblia, graça divinal Hoje a Bíblia lemos para o pecador Para que encontre Cristo Salvador Sendo sua vida livre de pecar O divino livro ele vai honrar Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus Para mim a Bíblia é o maná dos céus Mostra-me o caminho para o lar celestial Acho eu na Bíblia, graça divinal A Bíblia é o maná dos céus